Meu sininho Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Dois dedinhos, dois dedinhos Onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam E se vão, e se vão Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva